Estamos felizes, a nação do dia Hoje é terça-feira, dia de alegria Hoje é terça-feira, que dia mais feliz Hoje é terça-feira, que dia especial Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com amor O sol já clareou, os pássaros voam Bom dia, bom dia, bom dia Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Três palavrinhas só Eu aprendi de cor Deus é amor Bom dia, papai do céu A nossa aula já vai começar Nós queremos que o senhor venha conosco ficar Abençoa o papai, a mamãe, os coleguinhas, as minhas professoras Amém Bom dia, crianças Bom dia, tia Lequinha Tudo bem com você, tia Lequinha? Tudo, bom dia, meus amores Bom dia, tia Rosa Bom dia, tia Lequinha Hoje é terça-feira Outra semana, mais uma semana abençoada A nossa aula de hoje vai ser de matemática O numeral 3 O traçado do numeral 3 Pedindo aí o livro, gente Na página 91 Vamos lá? Certo, vamos mostrar aqui o numeral 3 Olha aqui o numeral 3 Tem três corações Muito bem Mostra aí, tia Lequinha E esse é o numeral 3 Que a tia, Rosa, hoje ela colocou aqui os botãozinhos Não foi, tia? Oi, madrinha Pra passar o caminho Pra fazer o traçado O traçado, ó Hummm Legal Vem Sobe E desce Muito bem Hummm Dá pra eles fazerem em casa Tia Lequinha Dá pra mamãe também bordar na Na coxa da cama Da criança Ficou bem legal Muito bem Hummm Tem mamãe que é muito abridosa Viu? Colando aí nos botões Pode colocar também Em cima assim O arrozinho Pra ele ficar pisando Né? Tia Lequinha Pra sentir a sensação Né? E a tarefa Vocês vão cobrir o numeral 3 E vai pintar O quadradinho O quadradinho Com o numeral 3 A tia Lequinha Já fez a tarefinha Da tarefinha Do numeral 3 Eu já cobri E já pintei Vocês vão fazer Bem bonito Né, tia? Certo Ela contou Ali tem 3 bonecas Né? Que as meninas gostam Cada boneca Colou a vida Né? Tia Lequinha É Gostei de novo Olha as bonequinhas Olha ali, ó 3 bonequinhas Que são as quantidades Númeral 3 E aqui é o quadradinho E no meio dele Tem o numeral 2 Vocês podem pintar o numeral 2? Não Só o numeral 3 Né? Vamos lá Que numeral é esse? 3 Pronto, já deu tempo para ter a tarefinha Já? Pois agora vamos cantar a música do saco Para finalizar a nossa unha Tá bom? Vamos lá O saco não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas que chulé O saco não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora na lagoa Não lava o pé Porque não quer Mas que chulé Adeusinho Vou embora Nossa alma terminou Mas amanhã Na mesma hora Vou voltar A hora se vou Tchau Tchau